Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata para o canal Indústria da Saúde Brasil. Se você está assistindo esse vídeo em qualquer outro canal, por favor, visite e se inscreva no canal Indústria da Saúde Brasil. E hoje nós vamos falar sobre dores, dores articulares aí, digamos que produzidos pela artrite, artrite reumatoide. Não somente dores musculares, mas geralmente inflamações em geral, reumatismo. As duas plantas que eu vou falar hoje sobre elas, e vou fazer um chá aqui, nós vamos fazer um chá, elas são indicadas no caso de doenças reumáticas, reumatismo, artrite, artrite reumatoide, doenças relacionadas aí às suas juntas e cartilagens, tá? Ele é, essas duas plantas são anti-inflamatórias e também são plantas analgésicas. Isso significa que ela ajuda a tirar a dor, tá? E trabalha também nas inflamações. Inclusive, uma dessas plantas, ela é usada também para qualquer tipo de inflamação. Até mesmo inflamação na garganta ou úlcera, né? Úlcera no estômago também é um tipo aí de inflamação. E essas plantas, elas têm se mostrado benéficas nesse caso. Tanto o chá, quanto a tintura, quanto o óleo, ou qualquer uma outra modalidade que você for fazer com essa planta. Eu tô falando da semente da sucupira que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a semente da sucupira, mas você pode usar também a casca da árvore da sucupira, tá legal? Não tem problema nenhum. Olha, isso aqui é a sementinha da sucupira. Essa semente aqui, ela dá um certo trabalho, porque você tem que partir ela em pelo menos quatro pedaços aqui. E ela é muito dura. Bem dura mesmo, essa sementinha. Você pode quebrar isso aqui com um martelo. Você pode quebrar isso aqui usando uma alicate, uma truquesa, que a gente chama aqui, uma torquesa, sei lá como é que chama aquilo. Ou você pode usar uma faca, um facão, e dar umas batidinhas em cima com o martelo que ela vai partir. Mas ela é bem dura mesmo. E o melhor jeito de você extrair os princípios ativos é você quebrando ela em cerca de quatro pedaços ou até mais, tá? E usando aí umas duas dessas aqui, ó, pra cada xícara de chá de água. Além da favo, do favo, a gente chama isso aqui de fava, de sucupira, na verdade a semente da sucupira, eu tenho aqui também a canela de velho. Canela de velho também é muito utilizado na medicina ancestral, né? Os nossos pais, avós usavam isso aqui desde há muitos anos atrás. Também pra esse mesmo fim, pra problemas inflamatórios e principalmente dores nas articulações. E ela trabalha muito bem. Inclusive, aqui a canela de velho, você consegue encontrar isso aqui nas farmácias. Eu vi aqui na minha cidade, na farmácia, isso aqui em cápsulas. Você tem canela de velho em cápsulas. No caso da sucupira, você tem o óleo de sucupira. Se você quiser comprar o óleo da sucupira, também é vendido o óleo da sucupira. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um chá com isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui cerca de uma colher da canela de velho, que são aqui as folhas e também alguns dos talos e também casca da canela de velho. Vou colocar aqui em uma xícara, tá? E vou pegar aqui, ó. Eu cortei duas sementes de sucupira e vou colocar aqui junto também, que é isso daqui, ó. Vou colocar tudo dentro da xícarazinha aqui, ok? Tá tudo aqui. E eu vou colocar água na minha chaleira e vou colocar pra ferver, tá bom? No momento em que tiver essa água já fervendo, eu vou desligar o fogo, vou colocar a água na xícara fervendo e vou deixar isso ali por uns 5, 10 minutos. Se você quiser, se você tiver aí uma vasilha melhor, você pode colocar o que tá dentro da xícara, você pode colocar depois que levantar fervura na vasilha, você pode colocar todo esse conteúdo aqui dentro da vasilha e deixar ferver por 2 minutos, depois você desliga o fogo e deixa descansar por 5, 10 minutos, tá? Uns 10 minutos descansando. E aí você esfria esse chá e vai tomar ele. Você pode tomar cerca de 2, 3 vezes ao dia. Uma xícara desse chá, 2 a 3 vezes ao dia. Isso é um tratamento. Esse tipo de tratamento natural, você deve seguir os protocolos, como se você estivesse tomando um remédio lá da farmácia, com prescrição 12 em 12 horas, 8 em 8 horas, aquela coisa toda, tá? Você vai conseguir colher alguns benefícios muito bons. Os relatos, e existem várias pesquisas científicas mostrando os benefícios dessas duas plantas, que é a sucupira e também a canela de velho. A sucupira você pode usar tanto a casca como a semente. E no caso da canela de velho, você pode usar tanto as folhas como a casca também da canela de velho. Não tem problema nenhum. Procedimentos naturais como esse, chá, tintura, óleo extraído de plantas, vem sendo usado há muitos e muitos anos, há milhares de anos. A gente tem relato da medicina indiana com mais de 7 mil anos de idade, a medicina chinesa também, tá? Então, esses procedimentos, eles são muito bons. Só que com o advento da indústria farmacêutica, fazendo aí drogas farmacológicas, isso caiu no esquecimento, tá? E a indústria farmacêutica, ela arrumou uma maneira aí também de tentar calar essas vozes, tá? Que usam as plantas medicinais que vêm há milhares e milhares de anos. Mas, ultimamente, o pessoal tá se ligando muito em tratamentos naturais, porque os tratamentos naturais, eles são eficazes, e as contraindicações, os efeitos colaterais, são bem menores do que as drogas farmacológicas, tá? E se você é interessado, gosta, se você tá procurando aí na internet, conhecimento sobre plantas medicinais e sobre a medicina alternativa, né? Sobre terapias alternativas, eu quero oferecer pra você um curso, uma faculdade de naturopatia. O nível desse estudo, dessa faculdade, é o nível de extensão acadêmica, tá? Que é considerado um curso superior pelo MEC. Esse curso, essa faculdade, é apenas dois anos. As aulas são totalmente online e ao vivo. Você vai assistir a aula pelo seu computador, tablet e smartphone. Ao mesmo tempo, você vai interagir com o seu professor, que está ao vivo ministrando a aula. E esse curso tem uma duração de dois anos somente. No final desse curso, você vai pegar o seu certificado de conclusão, dando a você o título de terapeuta naturopata. E se você quiser, você pode até atuar na área, abrindo a sua clínica, abrindo o seu consultório de terapias alternativas, como terapeuta naturopata. Isso, tá? A profissão de naturopata, ela é cadastrada no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, ou das Profissões. Então, se você é interessado em trabalhar na área da saúde, principalmente usando métodos naturais, essa é uma ótima oportunidade pra você. Aproveite a oportunidade, porque daqui a dois anos, você já vai estar formado, já vai estar podendo exercer essa profissão, se você quiser exercer, atender os seus clientes, pacientes, de uma forma muito especial, usando métodos naturais. Você não vai aprender só sobre plantas medicinais, não. Você vai aprender muitas outras terapias que são usadas em conjunto pra que você possa dar ao seu cliente, paciente, estratégias pra ele vencer os problemas que estão afligindo. Então, é muito interessante. Se você ficou interessado nesse curso, nessa faculdade, entre em contato aqui no WhatsApp, tá aqui embaixo da tela aqui, fale com o doutor PHD, terapeuta naturopata John Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso, porque daqui a dois anos, você vai aí estar com o seu certificado de conclusão, sendo um terapeuta naturopata. Muito bem, meus queridos, a água acabou de ferver nesse momento, e eu vou colocar a água na xícara já, com todas as plantas ali, pra gente usar depois, tá ok? Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui a água, e a gente vai ficar esperando aqui, ó. Pronto. É, o interessante agora é você tampar ali a xícara, eu não tenho nenhuma tampa que vai servir ali naquela xícara, né? E deixar isso aí descansar por 10 minutos, e tá pronto o seu chá. Você vai fazer isso aí, duas, três vezes por dia, você vai usar. Você pode fazer o chá de uma vez, usando aí meio litro de água, 750 ml de água, e colocar o dobro ou o triplo nessa água, pra você não ter que fazer o chá toda hora, né? Pra você ter que esquentar toda hora e fazer. Mas aí vai ao seu critério, tá? Pra você ter que esquentar toda hora.